O glória, o glória, glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia, quem ainda tem lenha para queimar aí, diga glória, oh aleluia, paz do Senhor Jesus igreja, que alegria, que honra podemos estar juntas aqui nessa noite, juntos, é uma honra, o Senhor está entre nós, sou só eu ou mais alguém se sente extremamente privilegiado de estar aqui nessa manhã, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe, bispo J.B. Carvalho, Deus abençoe, minha amada bispa Dirce, eu te amo, tu está de amarelão, tu está um sol nessa manhã, que isso, Deus te abençoe, amo sua vida, feliz de estar aqui com tanta gente de Deus, tanta gente abençoada, feliz em poder ver de perto esse casal incrível que eu amo, e que abençoa tanto o Brasil, vamos dar uma glória a Deus pela vida do pastor Lucinho e da sua esposa pastora Pathy, glória a Deus. Eu não sei fingir costume, vocês sabem disso, meu Deus, Ilma, você está aqui, Ilma, meu Deus do céu, Ilma já ministrou? Então vocês estão tudo curadas já, já está tudo sarada, tudo abençoada, eu te amo, cara eu sou tua fã, eu tenho que vigiar, senão vira uma idolatria. Te amo, Ilma, Deus abençoe todas essas mulheres e homens de Deus que estão aqui, abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, glória a Deus, acompanhada aqui também por amigas muito preciosas, pastora Taíse, mais conhecida aqui em Brasília como Tata, sua mãe, irmã Esté, é uma honra ter vocês aqui. Vamos ficar todas de pé para fazermos essa leitura? Isso, e não murmure em pensamento não, que Deus fala comigo. Quem tem saúde fica de pé, quem quer ser curado levanta. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, quero dar uma glória a Deus em especial, que hoje eu estou acompanhada da minha amiga também, irmã Maraísa, essa loura linda, que escovada ninguém diz, mas parece o solzinho da Nestlé, quando levanta de manhã. A Maraísa está sempre nos ajudando, sempre cuidando da gente, então ela está sempre conosco, mas nem sempre eu a tenho tão perto. E hoje quando ela soube que estava no Modeladas, eu tomei um susto quando eu a vi. Ela está de escarpão, Maraísa, eu não sabia que você era isso tudo, eu estou chocada com você, minha amiga, você é muito maravilhosa. É uma honra te ter perto aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Minha mãe não veio hoje, menina. Minha mãe está confundindo um inimigo lá em São Paulo, tá? Ela não veio, mas certamente está nos cobrindo de oração, amém? E é isso, ó, ela vai se sentir quando souber que vocês perguntaram por ela. Vamos ao texto, irmãs, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quero agradecer a minha banda, que não é minha, mas vai ficar comigo hoje. Ó, quando você vê que eu fiquei maluca no Senhor, você fica doido comigo. Não fica com medo, não. Pode rebentar com a baqueta, se quebrar a gente compra outra. O baixo, a mesma coisa. Como você chama? Thomas? Ai, Thomas me lembra Tomé. Mas ele creu, depois ele creu. Dá teu nome aí no baixo, dá teu nome, deixa eu te ouvir. Esse creio. Esse Tomé é crente. Dá teu nome na bateria, deixa eu te ouvir. Não, tu deu o apelido, dá o nome, vai. Pega esse tambor aí, pega esse bumbo, vai. Ei. Isso, isso. Agora deu o nome e sobrenome, vambora. Eita, isso, fica comigo. Calma, calma, que era só pra dar o nome. Como chama meu tecladista? Gustavo, a gente tem aquele som aí, tipo, tipo aquelas igrejas americanas que dão lugar, assim. Tipo órgão que chama, como é que é? Será que a gente tem isso aí? Ih! Vai! Vai, dá teu nome. Tô me sentindo de DJ feminino nessa manhã. Fica comigo, hein? Não vai embora. Vai, meu guitarrista, dá teu nome aí. Fala nisso, como você chama? Pedro. Ih, tu és Pedro. Rapaz, os discípulos estão tudo aqui em cima, vocês estão percebendo? Vai, dá teu nome, Pedrão. Aleluia, 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 ao som das cordas, irmãos. Oh, aquele que habita em meio aos louvores. Pode ir, Pedro. Pode ir. Por acalá, chalá. Camila, por que isso? Por que eu creio, irmãos? Creio no som das cordas, das notas, das teclas, dos dedos ungidos e consagrados que cooperam. Oh, ei, agora dá você teu nome, deixa eu te ouvir adorar. Tem uma palavra espontânea aí na tua boca de adoração? Você consegue falar com sua própria, com seus próprios lábios, algo que eu não te mande ou te peça pra dizer? Tem uma palavra aí de adoração? Entrega pra ele agora. Diga que ele é maravilhoso, diga que ele é lindo. Diga como você o ama, como você o deseja. Oh, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. O mesmo ontem, hoje e eternamente ele é. E para sempre ele será. Nós estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo é. Não tenha preguiça. Não deixe o cansaço impedir a tua adoração. Roupa com disposição. O reino do céu é tomado a força. Mostra pra ele que você não veio ver. Mostra pra ele que você veio participar. Deixa o céu saber que você está aqui. Deixa Jesus te achar. No meio desta multidão. Tem alguém batizado no Espírito Santo com fogo aí? Que evidencia isso no falar de outras línguas? Tem? Porque se tem, você está proibida de falar em português agora. Fale em línguas. Edifique a sua alma. Camila, eu ainda não falo em línguas não. Mas eu quero falar. Quer falar? O batizador está aqui. Seja batizada pelo Espírito Santo. Seja renovada. Fale em línguas. Fale em línguas. Ore em línguas. Ele está enchendo a tua vida. Ele está enchendo a tua boca. Ele está te renovando. Enquanto você adora. Ele está curando, curando, curando. Renovando. Oh, Ele veio. Ele veio. Ele está aqui todos esses dias. Todos esses dias. Ele repousa sobre nós. Ore bacalaia. Oh, glória. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Camila, calhe a boca e prega logo. Fique quieto você. Porque eu não sou serva tua. Eu sou serva de Deus. E Ele está dizendo. Eu quero que a minha igreja se una ao coro dos anjos nesta noite. E como os anjos nesta manhã. E como os anjos o adoram. Bom, Isaías vai dizer. Capítulo 6. No ano em que morreu o rei Osías. Eu e Isaías vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Serafins estavam diante dEle. E o adoravam. Com seis asas. Responda para mim para eu saber se você está me ouvindo. Com quantas asas? Quantas asas? Com duas eles cobriam o rosto. O que é isso? Temor diante da presença de Deus. Ninguém ousa olhar para Ele de frente. Reverência. Com duas asas, eles cobriam os pés. Reverência ao ambiente em que a glória de Deus se manifesta. Ninguém vai no banheiro agora. Ninguém vai beber água agora. Por quê? Porque nós temos referência ao ambiente onde a glória de Deus se manifesta. Mas tem uma coisa que você pode fazer aqui nesta manhã. Quantas asas eram? Quantas asas eram? Duas para cobrir o rosto. Duas para cobrir os pés. Mas Isaías disse que com as outras duas, eles voavam. Por quê? Porque o lugar da presença de Deus é um lugar de liberdade. Pode voar. Pode voar. Pode voar. Pode adorar. Pode celebrar. Pode adorar. Pode adorar. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo. E eles diziam. Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E o modelado está cheio da sua glória. Sua casa está cheia da glória. Seu casamento está cheio da glória. Sua família está cheia da glória. Você é uma mulher cheia da glória. Um homem cheio da glória. Reaja. Louie. Tenha liberdade. Na presença de Deus. Oh, aleluia. Amém. Assim seja. Oh, amém. Abra sua boca comigo e diga amém. Posso ouvir um graças a Deus? Amém. Oh, amém. Amém. Amém, amém, amém. Você não é esquisitinha. Você é cheia da glória. Você não é engraçadinha. Você é cheia da glória. Eu quero pregar, mas é que o Espírito de Deus está movendo. E Ele está dizendo assim. Diga que eu estou tirando a timidez e a covardia. É ralava chanderme. Tem gente aqui. Isso aqui é sério, tá? É físico. Deus está movendo no espiritual. E o corpo físico vai corresponder. A palavra que for liberada. E o que o Senhor está dizendo sobre esta palavra. É que tem gente que andava de um jeito. E vai sair daqui andando de outro. Cheia da glória. Aonde você passar, o ambiente será transformado. Aonde você entrar, o ambiente será mudado. Aonde você entrar, a atmosfera será cor. Transformada pelo poder da glória de Deus em sua vida. Gente do céu. Sabe o que Deus está falando comigo? Que vai acontecer conosco o que aconteceu com Jesus quando entrou em Gadara. Não era Ele que procurava os demônios para expulsar. A manifestação da sua glória e da sua presença era tão grande no recinto. Que eram os demônios que procuravam Ele para saber se podiam se ausentar da sua presença. Entrando nos porcos. Veja, quando Jesus pisa em Gadara, eles olham, se aproximam dEle e dizem assim. E já vieste nos atormentar? Eu já vou ministrar, mas Deus está operando uma libertação aqui. Há uma libertação acontecendo agora mesmo. Agora mesmo. Existem demônios que te castigam. Não aqui. Mas na tua casa. No teu local de trabalho. Tem mulheres que estão aqui maravilhosas. Mas totalmente dependentes de alguns medicamentos e algumas coisas. Existem outras que estão aqui. Que não tem paz dentro da própria casa. Vervulto de um lado para o outro. Não sabe o que fazer. Eu não estou falando da ausência de substâncias neurais. Eu estou falando de presença demoníaca. Tentando dividir o ambiente aonde você está. Te peitando. Te afrontando. Te amedrontando. Eu estou falando aqui agora. Com mulheres que quando andam na rua. Tem a sensação de que uma desgraça vai acontecer. A qualquer momento. E eu não estou falando de síndrome do pânico. Eu estou falando de uma investida satânica. Direta. Em relação a sua pessoa. E o Senhor está dizendo. Hoje você sai daqui. Tão revestida da presença. De Deus. Que quando você chegar. Eu vou dizer de novo. O que aconteceu com Jesus em Gadara. É o que vai acontecer. Camila. Eu não entendi. Quando você pisar na rua onde você mora. Quem crê no que o Espírito de Deus está dizendo. A igreja. Traga o nome da tua rua na tua boca agora. Traga o número da tua casa. Do bloco do teu apartamento. Na tua boca agora. Traga. Traga o nome da tua rua agora. Traga. Traga. Porque o Senhor está dizendo. Quando você entrar naquele condomínio. Quando você entrar naquele prédio. Quando você pisar naquela rua. Demônios vão bater em retirada. O Senhor está te restituindo. O governo como esposa. O governo como pastora. O governo como mãe. O demônio que estava no quarto do teu filho. Vai bater em retirada. Sai. Sai. Comece a dar ordem. Saia. Saia. Saia da minha vida. Saia da minha casa. Saia do quarto dos meus filhos. Agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Eu estava ali sentado aqui no meu lugarzinho. Adorando. Sentindo a presença de Deus. Com tanta graça derramada sobre o ministério de louvor e adoração dessa casa. E sentada ali o Senhor falou assim comigo. Elas não vão surtar. Eu achei aquilo tão esquisito. aqui. Cebadas. Cebadas. De caia cebem. E sentada. Oraba. Isso. Isso. Oraba. Ai 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 ai. A Baia cebem. Tem um som para todo lado. Diz. Tem um som para todo lado. Um som de cura. Um som de renovo. Unção de libertação Todo julgo será despedaçado pelo poder Da unção Você pode ignorar meu jeito Você pode ignorar minha fala Você pode não gostar da minha forma Nem do timbre da minha voz Você só não vai conseguir ignorar o que Jesus está derramando aqui agora Você não conseguirá ser indiferente ao que Ele está fazendo em você Ele está dizendo assim Diga para ela porque ela conhece meu toque Ela pode não te conhecer Camila Mas ela conhece o meu toque Ela pode não te conhecer Camila Mas ela conhece a minha voz Porque foi o próprio Jesus que disse As minhas ovelhas conhecem o som da minha voz Você não será indiferente ao que está acontecendo aqui Há uma luta agora, uma disputa Da sua consciência dizendo assim É emocional Não deixa de ser Porque o que está acontecendo no Espírito Vai impactar o seu emocional Para que você possa corresponder no físico Não deixa de ser Só que na verdade A influência Carnal De uma consciência que estava temporariamente cativa Tenta colocar em você A ideia de que o que está acontecendo aqui agora É só mais uma manhã e não vai mudar nada Você já participou de outros dias De outras reuniões De outros cultos De outros E você voltava e não via mudança Não via nada E aí o Senhor te traz Nesses dias Porque quem está aqui Desde quando iniciou Irmãos Está num processo de imersão tremendo Mas quem não pode estar nos outros dias E está chegando só hoje Eis aí a graça de Deus Você receberá de igual forma E Ele está dizendo Vai ser diferente Só que para que isso aconteça Você precisa parar Eu disse que você precisa Vamos lá Abre essa boca Eu disse que você precisa De ser serva da sua consciência Deus não te chamou Para ser serva da sua consciência Camila eu acho que eu não faço isso não Será que eu posso te provar que faz sim? Deus deixou claro Acerca de Israel Dizendo assim para eles Pela boca de Jeremias Eu sei que pensamentos tenho de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais O que ele está dizendo? Eu não penso de você O que você pensa de você mesmo Duas verdades Primeira Ele está dizendo Eu tenho um pensamento próprio Ao seu respeito Que não é influenciado Pelo que você pensa de si mesma Então o que eu penso sobre mim Não influencia o que Deus pensa sobre mim Amém ou não amém? Segunda coisa O que pensam sobre mim Não muda quem de fato eu sou E também não influencia O pensamento que Deus tem Ao meu respeito O que Deus está dizendo? Tem um pensamento próprio A seu respeito Que não é influenciado Pela pessoa que você acha Que se conhece que é E também não pode ser influenciado Pelo que as pessoas Dizem que você é Ninguém interfere no meu pensamento É o que Deus está falando Para Israel Aí olha É aqui que está algo grandioso Senta não Ainda nem li o texto O que Ele está dizendo é Eu sei que pensamentos Tenho de vós Aí Ele diz assim Pensamentos de? Ele não pensa mal Ao nosso respeito Agora Ele sabe que nós somos maus Sim ou não? Sim Porque foi o próprio Jesus Que disse Se vós sendo maus Sabeis dar coisas boas Aos nossos filhos Então Ele sabe que nós somos maus Mas mesmo sabendo Que temos uma origem Adâmica Caída Pecaminosa Ele diz que O que Ele pensa Ao nosso respeito É só coisa boa O que Ele pensa Ao nosso respeito São pensamentos Que nos levam A um destino de paz O que Ele pensa Sobre nós Precisa desenvolver paz Em nossa vida Então nós precisamos Acessar esse pensamento De Deus ao nosso respeito Como que a gente Acessa a esse? A Ele Em primeiro lugar Calando a voz Da sua consciência No que tange A sua devoção Eu não estou dizendo Que você tem que perder A consciência Se perder a consciência Deus não opera Porque o nosso culto Para Deus Precisa ser raciou Com consciência Do que está fazendo O problema é que a gente Está colocando a consciência Num lugar Que ela não deve ocupar Que lugar é esse? Lugar de devoção máxima Por exemplo Por que você está estressada Cansada? Porque você não está servindo a Deus Você está servindo as expectativas Que você levantou Para si mesma A régua que você mesma criou E aí você não entende Por que é uma mulher de Deus Mas está vivendo cativa É porque você se tornou Carrasca de si mesma Carcereira de si própria E como é que isso acontece Camila? Sutilmente Como? Servindo a própria consciência Quando eu faço isso Camila? Quando você dá mais crédito Ao que pensa a seu respeito Do que o que Deus disse Sobre você Aí nessa hora Que você faz isso E fica ó Cativa Gente Ante Deus Eu estou sem dormir Quase dois dias Dormi uma hora de sono Ante ontem Ontem E aí quando foi hoje Eu descobri que ela Pela manhã Eu não sabia Mas fiquei maravilhosa Eu falei Vou confundir o inimigo Por que você está dizendo isso Camila? Se você está se sentindo cansada Por estar de pé Ouvindo o que eu estou dizendo Eu não quero Eu quero dizer para você Que eu não estou aqui Para encher linguiça Eu estou aqui debaixo De comando E é impressionante Não é todo dia Que isso acontece Mas enquanto eu estou aqui Falando estas coisas Eu estou tendo uma visão aberta De cadeias que se quebram Rebe de calabai Aí veja Dominada pelo que pensa de si mesmo Ou pelo que alguém disse A seu respeito Você não percebe Mas trabalha Vive para corresponder Suas expectativas Seu ego Suas demandas Aí você diz Se eu sou serva de Deus Por que as coisas não mudam? E Deus diz Porque ser serva minha Se tornou uma nomenclatura E não uma realidade A verdade é que De um tempo para cá Você ficou tão inteligente Tão maravilhosa Tão dedicada Que o seu compromisso É com a sua pauta É com a sua agenda É com o quanto você precisa Fechar teu orçamento No final do ano É com o carro Que você tem que trocar E aí você não entende Por que que está Num ambiente como esse E não vive um nível de transformação Um nível de transformação Que faça você Atravessar uma atmosfera E romper com o físico Por que Camila? Porque você não percebeu Você diz que adora a Deus Não tem ídolo de madeira A maioria que está aqui Nunca serviu a nenhum barro A outra maioria que está aqui Até diz que é de outro lugar Mas está fazendo o que aqui Nessa manhã? Não Camila Eu vim porque eu gosto Tu é crente Não eu não sou não Sabe como é que eu sei Que tu é crente? Tu conhece o nome De um monte de santo Mas quando a coisa aperta Tu chama o nome de um só Mas deixa Outra hora a gente conversa disso E aí você pensa Não eu não Pra mim só tem Deus Eu só sirvo a Deus E Deus está dizendo Tem um tempão que você não me serve Porque você só frequenta Os lugares em que eu estou Mas você já não serve a mim E aos meus propósitos Você serve a sua consciência Camila você está dizendo o que? Vou falar rasgado Que é pra todo mundo entender Teu ídolo virou você E isso está sendo muito pesado Porque ninguém aguenta O peso de ser Deus Suas expectativas estão tão altas Que você chama de sonhos Mas na verdade elas viraram Correntes pesadas De se carregar Vidas e demandas Desastrosas Para se administrar Você quer ser mãe perfeita Você quer ser mãe perfeita Esposa perfeita Pastora perfeita Modelo perfeito Para os arrobas E patrocinados E você não está aguentando O peso De ter se tornado Seu próprio ídolo Todas as horas do seu dia Estão devotadas a si mesmo Sua devoção Igreja Quando você tiver tempo Modeladas você veio Porque é um evento muito importante E aí você separou Um, dois, três, quatro dias no ano Para participar de um evento E quer receber aqui O que quem vem Todo domingo pra casa de Deus Está recebendo? Vamos falar rasgado Eu queria dormir Disse e me chamou Então agora vocês vão ouvir Estou brincando irmãos Mas é Deus que realmente está falando Não sou eu E aí você não percebe o que? Serva da consciência Serva de si mesmo E agora eu fecho Para ler o texto bíblico John Piper tem uma frase Que eu amo Ele diz assim Se o Deus que você diz adorar Nunca discorda de você Nunca te confronta É bem possível Que você esteja adorando Uma versão idealizada de si mesmo Chamando de Deus Vamos repetir? Se o Deus que você diz adorar Nunca discorda de você Nunca te confronta É bem possível Que você esteja Adorando Uma versão Idealizada De si mesmo Olha para mim Você só não chama de Deus Mas é o que você está fazendo Epa Aí eu estou sentada ali E agora enquanto eu vejo Deus Operando essa profunda libertação Na nossa mente Porque Deus está falando comigo também Eu entendo porque eu estava sentada ali E Deus disse para mim Elas não vão surtar Vejo sabe o que? Nós estávamos quase rompendo o limiar A linha tênue Do temor Ei, ei, bola A linha tênue Da compreensão De que viver uma vida de excelência Que glorifica Deus Não significa se tornar Carrasca de mim mesma Mulheres que chegaram aqui Eu vou falar rasgado Que se não fosse A inspiração de Deus Em tocar no coração Dessa mulher Para abençoar Pastoras Líderes Mulheres que estão Em exercício de governo Seja no seu lar Seja na sua empresa Exercendo alguma liderança Se não fosse Estes dias Você teria entrado Num nível de surto E o Senhor está dizendo Eu fiz a contenção Para promover A tua libertação Então presta atenção Eu vou contar de 1 a 3 E quando eu disser a 3 Você vai olhar Para quem está do seu lado E vai dizer assim Para esta pessoa Você não vai surtar Entendeu? Não importa se é um homem Se é uma mulher Você vai olhar Para ele ou para ela E vai gritar Para ele ou para ela Calma É no 3 Você vai dizer assim Você não vai surtar Você não vai Sabe por quê? O diabo queria te deixar louca Ainda antes de terminar Esse ano O diabo queria te deixar Refém da loucura Disse Deus Está falando comigo Espírito de loucura O Senhor te repreenda São muitas demandas Mas você vai dar conta Porque Tu tens a unção do santo E sabe tudo No 3 Mente de Cristo No 3 Governo de Cristo No 3 Controle absoluto De Cristo Você vai olhar para ela Ou para ele E vai dizer Você não vai surtar Pera No 3 Camila Como é que eu vou falar isso? Você vai dar um grito Porque quando alguém Está um pouco fora de controle Você tem que se exasperar Mais do que essa pessoa Já tentou acalmar Alguém nervoso? Você chega para uma pessoa nervosa E diz assim Calma Ela não está nem aí Mas se tu der a louca Ela se segura Você Calma Ela Vai ser assim Você vai gritar Camila Eu não gosto de gritar Veio no horário errado No 3 Você vai gritar Camila Eu não sei gritar Vou te ensinar hoje Tu respira fundo Quando eu disser 2 No 3 Tu solta Você vai dizer para ela Você não vai surtar Mas fala com a autoridade Tá bom? É 1 Prepara É 2 Respira 3 Libera Não vai surtar O Espírito de Deus Te orienta O Espírito de Deus Te organiza O Espírito de Deus Te equilibra Segunda reis Segunda reis Música Música Há uma unção poderosa Há uma unção poderosa Há jugos sendo Despedaçado agora 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 mesmo Música Música Todo desgoverno Toda palavra ao contrário Em nome de Jesus Música Música Irmãos eu Eu prometo Eu me sinto A vontade no Espírito Para te dar essa garantia Não vai demorar Nada Não vai demorar Olha para tua irmã e diz Vai ser bom para você Segundo livro dos reis Capítulo de número 4 Opa Eu pedi Para impor as mãos sobre ti Porque O Senhor falou comigo Que Ele está te ungindo Para um novo tempo Que nessa mesma área Que eu estou entrando hoje Você vai entrar E o Senhor vai te conduzir Em triunfo Em triunfo De tudo que eu disse Tudo que eu falei Tu foste tão afrontada Sabe por que Que o Senhor te traz riso Nesta manhã? Porque o inimigo Riu muito Diante de ti Tentando te afrontar Ele te afrontava Como Golias Chebaracalassai Mas hoje O Senhor te levanta Como Davi Ebi De Calauassai E Ele diz assim Pode se erguer Pode ir diante dele Porque Ele vem com lança Durante muitos anos Ele tentou te humilhar Te afrontar Mas porque tu foste Fiel no pouco Por estes dias No muito te colocarei Sobre esta nação Eu levanto o teu nome Por estes dias Espírito de ousadia Tu vai Porque é um gigante Antigo Um gigante Antigo Meu Deus Abate Nesta Manhã Tu vens a mim Como escudo Com lança Mas eu vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos E assim me manda Te dizer o Senhor Faça como Moisés hoje Porque Assim diz o Senhor Olha Tu vai olhar para trás Uma última vez Sai da parte de trás dela Irmã Que o que ela vai fazer agora É muito profético Bate Dá assim uma olhada Como quem despreza Que se refletou Foca Dá um desprezo nele Assim Isso Agora vira para frente Porque assim diz o Senhor Como disse a Moisés Os inimigos que viste Até hoje Nunca mais Mas Tolucinho Eu não sei qual foi a guerra Desta mulher Mas o Senhor diz assim Nunca mais Outra vez Deus está cuidando Até do teu sangue Nunca mais Outra vez O verás Deus está Afogando o carro O cavalo Celebre ao Senhor Pela vitória Da sua irmã Celebre ao Senhor Celebre ao Senhor Celebre ao Senhor Aplauda E glorifica Que tu é a próxima Que obra linda Que obra incrível Se o Senhor Determinou Quem pôs O invalidará Meu Deus Pegue a sua Bíblia Pela vigésima vez Pegue a sua Bíblia Aleluia Oh Aleluia Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias A minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Só pra eu beber uma água Diga que é aqui Que eu me sinto muito bem 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 Não há outro lugar melhor Amém Não desce não Pra eles não acharem que eu vou demorar Fica aqui comigo Só 15 minutinhos Eu já tô fazendo oração intercessória por mim mesma Dizendo assim Deus eu não aguento mais Aguenta assim né Vamos lá Ó A palavra de Deus pra nossa vida Nesse horário foi Você não vai A base para essa palavra profética Está aqui ó Versículo 16 Disse Eliseu Por este tempo determinado Daqui a um ano abraçarás um filho E respondeu ela Não meu senhor homem de Deus Não mintas a tua serva Mas a mulher concebeu e deu a luz a um filho No tempo determinado no ano seguinte Como Eliseu lhe dissera Tendo o filho crescido Certo dia saiu a ter com seu pai Que estava com os cegadores E o menino disse a seu pai Ai a minha cabeça Ai a minha cabeça E o pai dele disse a um moço Leva-o a sua mãe E ele o tomou E o levou a sua mãe E o menino esteve sobre os joelhos dela Até o meio dia E então O menino morreu Subiu ela E o deitou Sobre a cama do homem de Deus E então Fechou a porta E saiu Chamou a seu marido E disse Manda-me um dos moços E uma das jumentas Para que eu corra Ao homem de Deus E volte E perguntou ele Por que tu vais a ele hoje Se não é sábado Nem lua nova E ela respondeu Vai tudo Bem Então ela Albardou a jumenta E disse ao seu moço Guia Anda E não te detenhas No teu caminhar Senão Somente Quando eu Te disser Diga amém Por essa palavra Pode cravar aí Quinze minutos Senta dando glória a Deus Essa mulher aqui É a Tsunamita Uma mulher generosa Presta atenção Uma mulher generosa O texto diz que ela era Uma mulher rica E que ela servia muito A sua comunidade local E não só Eliseu Mas quem ela julgasse Ter alguma necessidade E tivesse condições De servir Ela era uma mulher Que habitava E servia No meio do seu povo Essa mulher Ela tem uma situação O marido dela Já é avançado em idade E por isso não pode Dar filhos A ela Inclusive Esse é um episódio Quase que inédito Na Bíblia Porque Normalmente A esterilidade Ela está sempre Conferida A mulher E essa é uma Das raríssimas Ocasiões Em que a esterilidade Está sendo conferida A um homem Em razão do avanço Da sua idade Mas essa mulher É uma mulher De princípios Ela é uma mulher Que honra seu marido Que honra a sua casa E que serve ao Senhor Servindo o seu próximo Serve ao Senhor Servindo sua comunidade local E por que não dizer Até o estrangeiro Haja vista que esse É um costume Dos judeus O autor da carta Aos hebreus Vai falar sobre isso Dizendo que Em razão desse costume Muitos receberam Inclusive anjos de Deus Em sua casa Sem saber E os anjos Não precisavam dizer Que eram anjos não Porque a hospitalidade Não dizia a respeito De quem recebia o serviço Mas a respeito De quem prestava ele Honra não tem a ver Apenas com quem você honra Mas com o nível De pessoa honrada Que você é Assim é essa Tsunamita E aí ela percebendo Que Eliseu Sempre passava Pelas terras de Sunem Provavelmente em direção Ali ao Carmelo Para manter o mesmo costume Que seu mentor Elias Havia desenvolvido O de orar No Monte Carmelo Geograficamente falando É caminho Então ela sempre vendo Ele passar por ali Então tu diz Que ela vai constrangê-lo A fazer uma refeição Na sua casa Mas veja Ela não está se relacionando Com o profético De Eliseu Me parece que ela carrega ali Um certo trauma Camila Por que você pensa isso? Porque quando ele profetiza A maior vitória Da sua vida Ela não celebra Pelo contrário Ela sente que ele está Querendo pagar a hospedagem Fazendo uso do dom Ela sente até como Se a amizade deles Fosse ficar Estremecida A partir daquele momento Veja Uma mulher só tinha O seu nome Respaldado Ou perpetuado Dentro da sociedade Se ela pudesse Dar a luz A um filho Então ele vai dar Essa possibilidade A ela Depois de já ser servido Por ela E pelo seu marido Em casa deles Há um tempo Ele se sente Na obrigação De fazer alguma coisa Não simplesmente Para fazer uso do dom Mas para cumprir O princípio da lei Que diz que o que o homem Semear Isso ele também Vai colher Essa mulher Está com uma semente Gritando Ele é profeta E o ofício Do seu ministério Está gritando A recompensa Do que ela fez E por que que está gritando? Porque ela fez Despretenciosamente Muito Integralmente E aí ele se sente Constrangido E não fazer nada E aí ele diz assim Geazi Pergunta do que que ela precisa O que que ela deseja E ela diz Olha Eu não preciso Nem desejo nada E ele diz Chama ela aqui Aí ele chama Ela vem Ela para na porta do quarto Que ela construiu Para ele E ele não pergunta Mais nada Ele vira para ela E diz assim Neste tempo determinado Tu conceberás E darás a luz A um filho Presta atenção Ele está dando para ela A melhor notícia De seus dias Ele está dando para ela Não apenas um filho Não que isso seja pouco Mas entenda o que Esse filho traz Esse filho traz Um respaldo na sociedade Que nem todo dinheiro No mundo a daria Esse filho traz Um nível de realização Que nem todo serviço Comunitário Que ela realiza Poderia trazer para ela Esse filho traz Um nível de honra Que coroa A sua casa Muito mais até Do que o marido dela Fosse capaz De fazer por ela Só que ela não entende Nada disso Quando ele diz Tu conceberás E darás a luz A um filho Ele está entregando A vitória mais desejada Que ela tinha Na mão dela Quando você recebe A sua vitória mais desejada Qual é o seu comportamento? Ações de graça Glória a Deus Aleluia Mas veja Veja O maior profeta De Israel Nos seus dias Aquele que carrega Virtude dobrada Daquilo que estava Sobre a vida De Elias Está na casa dela Ministra sobre ela Uma palavra absoluta O que é uma palavra absoluta? É uma palavra Que não está condicionada A nada Só grandes Homens de Deus Só grandes Mulheres de Deus Somente almas dotadas De um nível De subordinação espiritual Podem chegar a tal ponto De numa ordem direta De Deus Poderem liberar Uma palavra absoluta E eu vou repetir O que é uma palavra absoluta Sobre a vida de alguém? É uma palavra Que não está condicionada A nada Nem mesmo a fé De quem vai Receber Vai ouvindo aí Aí ele diz O que é pra ela? Neste tempo determinado Rapaz, ele não pergunta Se ela quer Ele não pergunta Se ela deseja Ele não pergunta Se ela crê Ele diz assim Neste tempo determinado Tu conceberás Ai, eu não aguento A gente ora é pra isso Fala sério A gente A gente jejua é pra isso Vou falar a verdade A gente faz propósito Porque o que a gente quer Me andar com Deus Tão colado A ponto da gente Falar alguma coisa E Deus olhar E falar Uai Você falou isso? Ai, agora vou ter que dar conta Peraí Não sou eu que estou inventando Bíblia diz que nenhuma De todas as palavras Que Samuel dizia Não é que Deus falava Na boca dele Nenhuma de todas as palavras Que Samuel falava O Senhor deixava cair em terra Era Samuel falando E Deus sustentando Deus amparando Isso é muita intimidade Isso é muita intimidade No dia que eles No dia que também Seu mentor Fechou o céu Eles não perguntaram Pra Deus se podia Me parece que eles tinham A cópia da chave É uma coisa de louco Palavra absoluta Quem consegue viver Esse nível Não é gente que fala Em nome de Deus É gente cujos movimentos Os pensamentos São tão disponíveis Que não é ele Que usa o nome de Deus É Deus Que usa ele Seu nome, sua casa Sua família Seus bens Seus negócios Seu carro Sua vida Entende? E aí ele diz pra ela Uma palavra absoluta Isso é tremendo Porque ele não depende De nada dela Que vai receber No tempo determinado Conforme o profeta libera O texto diz que ela recebe No tempo determinado Conforme eles Eu lhe disseram Você leu comigo A mulher concebeu Deu a luz a um filho O menino cresceu Agora responda aí Com inteligência Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas quando ele profetizou Você se lembra Da palavra dela Qual foi a palavra dela? Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Olha como é que A cabecinha dela Tá bagunçada Ela acha Que pode ser homem de Deus E pode ser mentiroso Ao mesmo tempo Por que será Que ela acha isso? Pergunta assim Pra sua irmã Por que será? Aí eu te pergunto Ela tem comportamento De louca? Não Uma mulher coerente Uma mulher que serve Uma mulher Guarnecida De nada De nada Aparentemente Ela tem falta Não há loucura Aqui Não há devaneio Não há também Contrariedade Acerca das coisas de Deus O que não há É relacionamento Com o sobrenatural Aí você começa A entender por que Olha isso aqui Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Aí eu te pergunto Pode um homem de Deus Ser mentiroso? Tem gente que tá na dúvida Porque você carrega Os mesmos traumas Que ela Não menina Fulano não presta Mas quando prega Eu me arrepio todinha Você faz confusão Entre o uso dos dons Caráter Lembre-se Ela não recebeu Eliseu em sua casa Porque era profeta Ela não construiu Um quarto pra ele Porque ele era profeta Há aqui uma mulher Que não quer se relacionar Com o ministério profético Mesmo sabendo Que ele existe Em Israel Por que será Que existem pessoas Que amam a Deus Servem a Deus Servem o próximo Mas se ouvirem Uma marcha Se ouvirem Um barulho Se ouvirem Um anúncio profético Fecham o coração Na hora E paz Minha maioria São mulheres ricas Por que será Vamos falar a verdade? Porque quando as portas Das casas deles Se abrem Para nos servir Ao ministério profético Sacerdotal Pastoral Existem alguns Eu disse Que pensam Que tem que pagar O café da manhã Profetizando Assim diz o Senhor Quando Deus não disse nada Gente que não tem caráter Precisa viver do dom Porque ouça Ouça Porque o caráter É o que dá sustentabilidade Ao crédito de um ministério Não são as maravilhas Dons Dons não te dão garantia De entrada no céu Quem você acha Que vai ouvir Naquele dia Jesus deixou claro Quem vai ouvir Muitos se aproximarão Dele E dirão o que? Em teu nome Eu expulsei demônios É mais profundo ainda Em teu nome Em teu nome Eu curei Os enfermos Mas o que é Que eles vão ouvir Do próprio Jesus Apartai de mim Maldito Para o fogo eterno Porque eu nunca Vos conheci Ou seja Vocês me conheciam Vocês usavam Do que eu dei Mas nunca se relacionaram Comigo Sabe o que ele está dizendo? Dom não estabelece caráter Mas caráter Faz prosperar o dom Veja Segunda coisa A recompensa Que Eliseu está recebendo Uma suíte top Independente Na casa de uma mulher Que está provendo ele Não está baseada Em nenhum dos dons Rapaz Vou falar rasgado O cara podia fazer chover A hora que ele quisesse E ela Não está nem aí Ela diz Marido Vamos construir Porque ele é profeta Quem lembra do texto? Não Vamos construir Porque ele é Santo Só que aí agora Que ele profetiza Ela bagunça a mente Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva O que ela está pensando? Ou o que o texto aponta? Uma mulher que já ouviu Gente falar algumas coisas E não ter autoridade Para liberar Tais palavras Não meu senhor Homem de Deus Não mintas a tua serva Então compreendendo Essa perspectiva Responda agora Fora do emocional Responda com inteligência Pode um homem de Deus Ser também Um mentiroso Não Mas pode Um mentiroso Dizer Que é homem de Deus? Pode ou não pode? Pode um mentiroso Ter a gente E pregar em tudo Que é canto? Pode um mentiroso Ter Ter Muito dinheiro E viver de pirâmide errada? Pode ou não pode? Pode um mentiroso Ser rico? Pode um mentiroso Ser milionário? Pode um mentiroso Ser bem relacionado? Eu não sei se tu já conversou Com sete e um Mas eles tem os melhores papos São os mais envolventes Eles trabalham em função De agradar o outro Para que possam Sugar e receber do outro Tudo que a sua Artimanha puder lhe extrair Então Um homem de Deus Não pode ser um mentiroso Mas um mentiroso Pode se passar Por um homem de Deus Agora Está diante dela Um homem santo Está diante deste homem santo Uma mulher traumatizada E o que é que vai curar o trauma? Não é o homem É a palavra Que sai da boca desse homem Ela não crê A palavra que saiu da boca dela foi De sua boca Cometi uma cacofania E falei isso Só para eu poder não parecer ignorante E você acreditar Que eu entendo de gramática Quanta vaidade Me perdoa Senhor A palavra que saiu de sua boca Foi não Não meu Senhor Diga para mim Ela recebeu ou rejeitou? Bora Ela recebeu ou rejeitou? Rejeitou Não meu Senhor Homem de Deus Não minta Parece que eu vejo O coração dela dizendo Não estraga a nossa amizade Não inventa De tentar me pagar O que eu fiz por você Não estraga Mas no tempo determinado Conforme Eliseu lhe disser A palavra se cumpriu A mulher concebeu E deu a luz a um filho Então ela não creu Mas recebeu E eu sei Por que você não dá glória E se é contrário A tudo que a gente acredita Por que? Não estamos acostumados Com palavras absolutas Estamos acostumados Com palavras condicionais Que também são bíblicas E maravilhosas Mas é muito raro Uma palavra absoluta Que tipo de palavra é essa? Você já ouviu Aquela que não está condicionada A nada Vou perguntar E você vai chegar A conclusão comigo Ela creu? Há manifestação Há apontamento No texto para a fé Então para de ser medrosa E só responde O que está escrito Ela creu? Ela creu? Mas recebeu? Pergunta para o teu irmão Como? Como que você sobe Monte e jejua Busca a hora Faz voto Propósito pedindo Não recebe A abençoada Nem creu Ai que irritação Que inveja Como? Como que ela recebeu? Vou te falar Quando um homem Como Eliseu Está imbuído De uma palavra De Deus Ele não depende Da fé De quem vai receber Ele só depende E eu digo Deus Só usa a fé De quem vai profetizar Existem palavras condicionadas O próprio Deus Estabeleceu algumas Se credes Se ouvirdes Se obedeceres Mas existem outras que não Por exemplo A vinda do Senhor Está condicionada A fé ou a obediência? Não Quem crer Vai viver o dia do juízo Quem não crer Vai viver também Quem aguarda a vinda do Messias O verá Quem não aguarda Vai vê-lhe também Palavra absoluta Não está condicionada a nada Veja Ela não recebeu Porque creu Ela recebeu Porque havia em Eliseu Autoridade para profetizar Camila Eu não estou entendendo Você vai entender Por esses dias Depois que essa modelada Vai acabar Você vai começar a receber Coisas na sua vida Que você nem se lembra De ter ou pedido Ou de ter crido Quando alguém profetizou E você vai dizer Uai Eu nem me lembro De estar debaixo Dessa palavra E o Senhor está dizendo É porque a cobertura profética Da atmosfera Que você entrou Ela era tão absoluta Tão absoluta Que Deus não estava contando Com a fé De quem ia receber Mas estava enchendo De autoridade A boca De quem ia liberar Para que o nome dele Fosse glorificar Quando você está Debaixo de uma palavra De Deus E autorizada E autorizado Por Deus A liberar Você não depende Da fé De quem vai receber Você depende Da sua fé Em Deus Para profetizar Quem entendeu Diga amém Quem entendeu Diga amém Então por que Que você espera A concordância Daquele marido Incrédulo Para profetizar Que ele será pastor Por que Que você espera A concordância Do teu filho rebelde Para declarar Que ele será Um dos maiores evangelistas Que essa nação Já viu Por que Porque você acha Que a única forma De Deus operar É através da concordância Como se Deus vivesse Independência absoluta Do que sentimos Cremos Ou desejamos Eu vou falar um negócio Que vai dar uma escandalizada Em você Mas vai te acordar Primeira vez Que Jesus apareceu Depois da ressurreição Na casa Onde estavam os discípulos Tomé não estava Tomas não estava Tomé não estava Quando ele saiu Tomé chegou Os discípulos disseram Tomé Ele esteve aqui Entre nós O filho do Deus vivo Ressuscitou Dentre os mortos Apareceu Fora da porta Do nada Ele entrou aqui A gente viu E tocou Em sua carne Ele está vivo Tomé ouve aquilo E não faz isso Que você fez Ele diz Ele pensa Estão tudo loucos Eu não acredito No que vocês estão falando Não Se eu não tocar Se eu não tocar O buraco Que perfurou Escravos Eu não creio Segundo a aparição De Jesus Aos seus discípulos Foi aonde? Dentro dessa casa De novo Só que ele deixou Para agendar Na hora e no dia Que Tomé estivesse Dentro dela Agora eu te pergunto Poderia Jesus Voltar a uma casa Somente para corresponder A incredulidade Ai que irritação De um homem Ai o Espírito de Deus Nos ensina Porque a Bíblia diz Que a gente não chega A esse entendimento Se o Espírito Não nos der o discernimento E eu ouvi E não posso mentir Para você Dizendo que eu não ouvi Eu entendi O Espírito de Deus Dizendo assim para mim Deus Está disposto A trabalhar Numa incredulidade Sincera O que ele não suporta É uma fé Falsa Ele trabalha com verdade Conhecereis a verdade E a verdade Vos Voltou Ai Tomé disse Agora eu creio Ele agora não Vem aqui Bota a mão aqui Bota a mão aqui Pronto Agora você crê Crê Pronto Resolveu a questão Então existem Momentos da nossa vida Que Deus sabe Que a nossa fé Não é o suficiente Para dar subsídio Ao que a gente deseja receber Então o que ele faz Ou o que ele dirige Ele manda a gente Colar com alguém Que tem autoridade Para liberar uma palavra Você acha que você Vem ao culto Por quê? Você acha que você Separa a sua agenda Para conferências especiais Se hospeda Compra passagem Para quê? Para fazer uma social Social você faz Nas festas do ano Você vem para cá Porque você quer colar Lenha seca Procura fogo Fogo que queima Procura lenha Para quê? Para aumentar a fogueira Por quê? Porque não é difícil Acender o fogo Difícil é manter a fogueira Aí você vem Para um lugar Como esse Ela não criou Mas recebeu Eu vou dar um problema Para os falsos profetas Hoje aqui Agora Eu vou criar um problema Para eles Eles já criaram Tanto para mim Se morar perto de você O difícil é achar eles Porque normalmente Eles não tem residência Não congregam em igreja Fielmente Eles são os que vão Mas se você achar Qualquer um deles No aeroporto Qualquer dia Daqueles que profetizou Para você Daqueles que traumatizaram Tsunamitas Daqueles que marcharam E disseram Conta 30 dias A bichinha está contando 90 até hoje Não aconteceu nada Só você encontrar Qualquer um deles Você pergunta assim Para eles Pergunta não Afirma Você diz assim Lembra aquele negócio Que você profetizou Para mim Provavelmente ele vai dizer Não Porque quem não tem Responsabilidade profética Não lembra de nada Não Pois então Eu só estou te passando Aqui para te dizer Que o que você profetizou Não cumpriu E na hora ele vai responder Mas é claro Você não creu E aí você vai poder dizer Com base nesse texto Se a palavra Que ele liberou Não foi condicional Você vai poder dizer Discordo Sinto que não foi eu Que tive fé Para receber Mas foi você Que não tinha autoridade Para profetizar E vai-se embora E deixa ele Com essa caraminhola Na cabeça Sozinho A mulher recebeu Foi curada Quem é Elias? Mentor de Eliseu Quem é Eliseu? Resposta para a cura De traumas De falsos profetas De gente que ama a Deus Mas não quer mais Frequentar a igreja De gente que ama a Deus Mas não quer mais Se ovelha de pastor De gente que ama a Deus Mas não quer participar De célula nunca mais De gente que ama a Deus Mas não pode ouvir Barulho de língua estranha Que quer sair correndo De gente que ama a Deus Mas odeia uma marcha De gente que ama a Deus Mas não gosta de um são E por que não? Não é porque não é boa Porque irmão Pode falar o que quiser Mas não existe nada No mundo mais atraente Do que o poder de Deus Mas por que Que está havendo Uma rejeição Por causa do trauma De falsos Que foram servidos Falsos Que foram ofertados Falsos Cujas portas Das casas De homens e mulheres Que desejavam Se aproximar de Deus Acabaram permitindo Com que a sua carência Por Deus Os aproximasse De pessoas Erradas E por não terem discernimento Ofendidas Magoadas Traumatizadas Mas Deus colocou Uma palavra Na nossa boca Nessa manhã E sabe o que Ele está dizendo Para aquelas que estão aqui Debaixo do mesmo Espírito de Eliseu Ele está dizendo Tu vai entrar em lugares Vai conhecer pessoas Que estavam distantes Do sobrenatural Mas depois que elas Te conhecerem Elas vão dizer Como é que é batizado No Espírito Santo Eu quero ser batizado também Como é que se profetiza Eu quero profetizar também Como é que faz campanha De madrugada Jejum é o que Deus está dizendo Eu vou te levantar Para curar Tanta tsunami Tanta tsunami Que elas vão gerar Que elas vão gerar Elas vão gerar Ministérios Tremendos Ele é calabaraz Aí Levanta a mão direita O mais alto que você puder Vai Coloca a esquerda Na mesma altura Quando eu disser três Você vai abrir os braços Em volta do ombro Da pessoa que está do seu lado Prepara Você vai dizer assim para ela Cure 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 Os traumatizados Com o sobrenatural É um Abre os braços Em volta dessa irmã E se ela tiver cara de fresca Aperta o ombro dela Faça ela entender Que ela não veio Para uma manhã De entretenimento gospel Deixa ela perceber Que Deus colocou ela Do lado de uma profetisa Do eterno Deixa ela sentir A unção de Deus Na sua vida Dois e meio Você vai dizer para ela Você é a cura Você é a cura Dos traumatizados Pelos falsos profetas É um É dois É três Ministre isso Sobre ela agora Você é a cura Você é a cura Você é a cura Você é a fonte Que vai fazer as pessoas Se relacionarem Novamente com Deus E com o sobrenatural Cura 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 Hoje Aqui Agora Quem está em casa Na internet Agora Receba essa unção Umção que cura Que cura De dentro pra fora Cura Cura Ouça isso Ela não foi curada Quando ele profetizou Ela foi curada Renovada Operada Quando se cumpriu Quem está me ouvindo Diga a mãe Ela não foi curada Na hora que ele profetizou Ela foi curada Quando se cumpriu Posso te dizer mais? Fisicamente Quem precisava De cura Era o marido Pra que voltasse A produzir A semente Que germinaria Sua gestação Você vê Pra cumprir Uma palavra Na vida dela Pra Deus curar ela Deus passa Pela vida do marido Que nem estava lá Olha pra quem está Do teu lado E pergunta assim Pra essa pessoa Quem não veio? Olha pra ela Ou pra ele Diz assim É lá que Deus Está indo agora É lá Deus está passando Ei, ei Calada Passou por ele Quando a palavra Se cumpriu Aí Esquece Porque aí A mulher Que estava afastada Do sobrenatural Fica mais profeta Que Eliseu Solte a mão Dessa pessoa Eu quero você livre Agora Fique livre Fique livre Fala pra ela Pra essa pegajosa Diz-me Solta 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 Ó O menino Nasceu Cresceu Mas um dia Deu uma inflamação Lá na caixa crâniana Do menino E você leu comigo O que aconteceu Com o menino? O menino morreu Trouxeram o menino Pra casa Ela botou no colo Nada aconteceu O menino morreu Ela pega o menino No colo Vem comigo Vem comigo Não se ausenta Agora não Redobra a atenção É aqui que está A chave da vitória Ela pega o menino No colo Leva o menino Pro quarto Que ela construiu Pro homem de Deus Coloca o menino Na cama do Ró Aqui Não se relacionava Com o profético Não se relacionava Com o sobrenatural Agora está fazendo Da cama do homem de Deus Altar de ressurreição Olha como é que ela está diferente Ela coloca o menino No quarto Uma coisa tremenda Que ela faz Que a gente não pode Deixar de fazer isso hoje É fechar a porta Quando a gente estiver À espera de um milagre Porque se outra pessoa Entra naquele quarto E vê o menino arriado Chama o funeral Chama as carpinturas Tem gente que não está pronta Para crer como você crê Então você tem que Fechar a porta Não me irrita Não vai para Facebook Ai se sentindo triste Porta aberta Larga de ser boba Fecha a porta Refreia teu gemido Bota tua cinta Faz uma escova Mete a sandália Vem para o modeladas Como se estivesse Tudo bem E se alguém te perguntar Tá tudo bem Você responde Vai tudo bem Como diz o carioca O pau está cantando Na casa de noca A panela está voando E ela está aqui dizendo Aleluia Porque a mulher Quando é curada Ela é assim Se ela está doente Ela é a própria Enfermidade Mas quando ela É curada Ela se transforma A própria cura Fechou a porta Vou buscar Vou te encontrar O homem de Deus Por que tu vais a ele hoje Tá tudo bem Tá tudo bem Albar da jubeta pra mim Ela olha pro rapaz Guia anda E não te detenha Somente quando eu te disser Vem aqui comigo A mulher está com o filho morto Dentro de casa Responda Tá tudo bem Vamos falar a verdade Tá tudo bem Mas ela se desespera Vou profetizar um negócio Bem louco aqui Deus vai te dar uma frieza Deus vai te dar um controle Que nas áreas mais extremas Da sua vida Aonde qualquer pessoa Iria pra rua gritar Chama a ambulância Aonde qualquer pessoa Tinha o direito De surtar O Espírito Santo Vai colocar um freio Na linha que divide A alma do Espírito E Ele vai dizer Segura a onda Que eu estou trabalhando Você não vai gritar Você não vai se desesperar No meio do vulco O vulco Tu vai se arrumar Olha pra Ele Diz Tu tá linda Tá linda Tá tudo bem na tua vida Fala pra ela Tá ótimo Isso é controle Isso é controle Não é pastora Ilma Isso é controle Só o Espírito Santo Ela vai no nome de Deus Ele e eu Ver o céu fechado É a primeira vez Que Ele não tá Com a visão aberta Ele diz Vai Giazi Giazi Vai e volta Não acontece nada Com o menino Ela diz Vive a tua alma Que eu não hei de te deixar Sabe o que ela tá dizendo? Não recebi palavra Da boca de Giazi Recebi palavra de Você Agora me responda Ele tem a obrigação De ressuscitar o menino? Não Porque ele disse Que ia nascer Nasceu ou não nasceu? Cresceu ou não cresceu? Só que o menino morreu Só que agora Ela não tá contando Com a fé dele Ela tá contando Com a fé Você vai comigo Vive a tua alma Que eu não hei de te deixar Sabe o que ela tá dizendo? Não é sobre a palavra Que você liberou É sobre a que eu vim Buscar Volta comigo pra casa O homem entra em casa E é a primeira vez Que você vai ver Eliseu Sem saber o que fazer Por quê? Porque aquilo Não tava no cronograma profético Ele fica andando De um lado pro outro No quarto Aí ele vai e deita Sobre o corpo do menino Boca a boca Olho a olho Aquece o corpo do menino Sobre Espírito de vida Do menino O garoto levanta E espirra Sete vezes Ele pega o menino Pela mão E devolve o menino Pra mãe Quem orou Foi Eliseu Mas quem buscou Foi a mãe Sabe o que o senhor Tá dizendo? Palavra eu dou Não há quem quer Não há quem quer A quem busca Se você buscar Se você buscar Diligentemente Não há área Na sua vida Que eu não possa Ressuscitar Marta e Maria Disseram Se tu estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Ele disse Me diga onde o puseram Quando ele chegou Na porta do sepulcro Ele disse Tirai a pedra Quem lembra? Quantos dias Lázaro já estava morto? Quantos dias Lázaro já estava morto? Pois ele chegou lá E ele disse Lázaro Vem pra fora O bicho que comeu Teve que devolver O pâncreas Teve que voltar a funcionar O fígado O intestino Tiveram que ser renovados Eles disseram Tirai a faixa E se cumpriu O que ele disse Pra Marta Fica tranquila Porque aquele Aquela Que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Viverá O menino levantou Ele pega o moleque Pela mão Devolva o menino Pra mãe Deus está dizendo Assim pra alguém Se você pegar hoje O que morreu E colocar Na minha mão Antes de colocar Na mão de qualquer um É da minha mão Que você recebe de volta Olha pra mim Receber um diagnóstico Do médico Por esses dias Ou vai receber Um diagnóstico Desfavorável Na segunda-feira Até porque O exame já estava pronto Antes de você entrar Nessa atmosfera Então pode ser que você Tenha que fazer de novo Porque o que vai apresentar Na segunda Já não esteja mais No seu corpo Mas Pegou o exame Entra no quarto E fecha Não bota na internet Não espalha pra família Enquanto você não Elaborar isso Na sua cabeça Coloca no altar Primeiro Deus está dizendo Assim ó O que você trouxer Pra mim Primeiro Vai ficar entre nós Dois Camila Eu não estou entendendo Vai entender Deus está dizendo Tudo que até a hora De eu curar De eu fazer um milagre Seja o que for Tudo que Enquanto não chegar a hora De eu te dar solução Eu vou te dar capacidade Para administrar Essa mulher tem uma capacidade Administrativa que nos espanta Sim ou não? Rapaz fechou a porta Saiu de casa Guiou Buscou Voltou Resolveu O marido só deve ter sabido disso Tem pouco menino ressuscitou Ele deve ter olhado E falou Meu filho Aquela dor de cabeça Melhorou? Pai eu estive morto Ressuscitei Eu imagino a mulher Olhando pra ele Minha filha Que hora isso aconteceu? Foi naquela hora Que eu fui buscar o profeta E isso ela já está ali ó Coando café Camila tem que ser café? Tem Porque mulher madura Toma café Eu estou brincando Resolveu tudo Deus está dizendo Quando você tiver equilíbrio Para administrar as coisas Entre eu e você Você não vai contar Para os outros processos Você só vai mostrar resultado Levante a mão Levante a mão Pai em nome de Jesus Aonde houver uma mulher Precisando da tua ajuda Nesta noite Para administrar processos Nós já declaramos Que recebemos a palavra De que nós seremos E somos curadas A tal ponto Curados A tal ponto Que nós nos relacionamos Como sobrenatural Como sobrenatural Nesta manhã A tal ponto A tal ponto Que tudo aquilo Que não tivermos poder Para resolver O Senhor já colocou em nós Capacidade para administrar Por isso nós não vamos surtar Até que o Senhor cure Nós não vamos nos desesperar Porque o Senhor vai entrar Vai Guarda a intimidade Guarda o casamento Guarda o ministério Guarda a família Guarda os trabalhos De tal maneira Que esta mulher Não seja envergonhada Na internet De tal maneira Que este homem Não seja envergonhado Na sua família Ajuda-nos nesta manhã Entrada de tarde Ajuda-nos A compartilhar Resultados E não Processos Concede ao teu povo Um testemunho Concede a ele e a ela Um testemunho De alguém como Jacó Que lutou e venceu Eu abençoo Sobre essa palavra Essas mulheres Peço a mesma benção Sobre a minha vida Equilíbrio Controle Controle Capacidade para administrar Aquilo que só o Senhor Pode resolver Assim como aquela mulher Testemunhou Coloca um testemunho Na boca desta mulher Na boca deste homem Nesta manhã Em nome de Jesus Quem concorda Diga Levanta as duas mãos Para o céu Camila eu já estava Bora minha filha Reino do céu É tomado a força Ai Camila Eu estou com fome Nem só de pão Viverá o homem Cinco minutos lá fora Não mudam nada Aqui dentro Muda até cinco anos Cada minuto Cada palavra Levanta essa mão Se estivesse treinando Eu não estava cansada A gente sabe cantar Aquela música Raíssa Tu está muito sobrenatural Vem cá Me ajuda que eu preciso de você Raíssa A gente sabe cantar Só o refrão Daquela música Que diz assim Tua bondade Me seguirá Me seguirá Mas tu tem que cantar Porque se eu cantar Vai parecer que eu vou estar cantando Tua maldade Eu vou contar de um a três Nós só vamos cantar Esse refrão uma vez Ministre isso Bondade E misericórdia Me seguirão Diz assim comigo Diga assim Desequilíbrio Desespero Não vão me seguir Eu rejeito Surto Eu te rejeito Eu não te pertenço Diga Desgoverno Na minha casa não Diga assim Bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Levante a mão E ministra isso Sobre a sua irmã Diga Bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Declare 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 Bondade Me seguirá Me seguirá Renda-se 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 Tua bondade Bondade me seguirá Me seguirá Senhor Declare Isso Bondade me seguirá Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Nem ter culturas Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Tua bondade Me seguirá Me seguirá Se mais fiel em todo tempo Suave, só vocês Este é o que eu não sei O que eu não sei Os pensamentos são maiores Os pensamentos são maiores O que eu não posso É o que eu não posso Só levante a mão e glorifique a Ele Glória a Deus Senta de modo equilibrado Confortável, centrado Ninguém se mexe agora Seja curada da bexiga riada agora mesmo Camila, eu tomo remédio de pressão Seja curada da pressão Sente A Bíblia diz assim, olha Tudo o que quiser que os homens façam Fazei vós também Em outras versões diz, fazei vós primeiro Ontem eu dormi uma hora e meia Anteontem dormi meia hora e uma Eu disse assim, Mara Nós vamos pregar E vamos sair Mas sabe qual é a minha irritação? Saber que o pastor Lucinho é o pregador Porque ele chegou cedo Sentou Não só ouviu Mas participou Reagiu, glorificou Ministrou, profetizou Como é que eu vou embora Eu tô que nem a Tsunamita Nem que tu me libere Vive a tua alma Que eu não hei de te deixar Nós vamos ficar aqui Vamos reagir dobrado Olha pra tua irmã e diz assim Dobra a meta Vai dobrar Dobra a meta